Nesses 20 anos de estrada, é muito comum quando eu chego em uma empresa, conversar com algum diretor, presidente ou o próprio empresário, o CEO da organização, e eles dizem o seguinte, olha, Gilberto, a gente quer uma cultura aqui, um ambiente de engajamento, as pessoas altamente produtivas. Só que na hora que você desce para conversar com as pessoas, elas não estão se sentindo dessa forma, por quê? Porque o ambiente é um ambiente opressor. Imagina que você quer que uma planta produza frutos excelentes, mas que no lugar de adubo você coloca veneno nessa planta. É exatamente isso que acontece com a maior parte das organizações. Elas querem ter engajamento e produtividade, mas tem uma cultura de opressão, uma cultura por buscar culpados, uma cultura de ameaça, que mata exatamente esse ambiente de engajamento e produtividade. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que é um mantra, uma frase, que é uma plataforma do nosso trabalho aqui na Nortos. Duro com os problemas e suave com as pessoas. E o vídeo de hoje é uma solicitação de um grande amigo, Paulo Pras, que já foi técnico da Seleção Brasileira de Remo. E ele é um cara que é fã de tudo aquilo que ajuda equipes terem resultados extraordinários. Então, duro com as pessoas, suave com os problemas, é como funciona a maior parte das organizações. Quando acontece uma falha, os gestores vão lá e são duros com as pessoas. Desrespeitam, ameaçam, faz a pessoa ficar com medo para ver se ela não erra da próxima vez. É exatamente isso que aumenta a carga de estresse e aumenta as chances, quer seja do seu colaborador, da pessoa que trabalha contigo na sua equipe ou do seu atleta, performar de uma forma pior. Porque na medida que eu me sinto pressionado, na medida que eu estou com medo, na medida que eu me sinto ameaçado, a minha inteligência, a minha criatividade, a minha energia cai. Eu fico mais tenso. E tensão não gera engajamento. Tensão não gera produtividade. Por outro lado, se a gente aprende a ser duro com o problema e suave com as pessoas, o que nós temos lá no efeito final é alto nível de engajamento e produtividade. Mas, Gilberto, o que significa ser duro com os problemas e suave com as pessoas? Então vamos entender isso. Duro com os problemas é que quando surge um problema, você vai criar um plano de ação muito bem definido para resolver o efeito, ou seja, a consequência do que está acontecendo agora, mas também você vai trabalhar no plano de ação da causa, para que o problema não volte a acontecer no futuro. Então vamos imaginar, no caso de uma empresa, que aconteceu um problema com o processo de entrega do produto ao cliente. O cliente está descontente. Ser duro com o problema é nós descobrirmos quais foram as falhas nos processos. Tudo onde houve, qualquer etapa do processo onde houve uma falha, nós vamos estudar, nós vamos analisar e vamos criar um plano de ação para corrigir, para que isso nunca mais volte a acontecer. Isso é trabalhar na causa do problema. E trabalhar no efeito é o que podemos fazer para reverter a experiência negativa desse cliente em uma experiência positiva com a nossa organização, com a nossa marca. Assim, essa experiência que ele vai ter conosco, de um limão, nós vamos fazer uma limonada, ele vai ficar extremamente satisfeito pela forma como nós abordamos, pela forma como nós solucionamos o problema junto com ele. Ou seja, eu crio uma solução para o efeito, que é a satisfação do cliente, mas também para a causa, que são todas as fases do processo que precisam ser ajustadas, azeitadas para que isso não volte mais a acontecer. Isso é ser duro com o problema. Suave com a pessoa significa tratá-la com respeito, com um tom de voz adequado. Porque o que acontece? Quando acontece uma falha, o gestor se altera. Quem foi que fez isso aqui? Já falei mil vezes que isso não pode acontecer. Tô cansado de falar com vocês, porque vai acabar gente sendo demitida por causa disso. Ou seja, esse tipo de jogo de ameaça mostra o quê? Tão somente a imaturidade do gestor. Quanto mais imaturo e mais doente emocionalmente é a pessoa, mais ela tende a ser dura com as pessoas. Quanto mais madura e emocionalmente saudável é o gestor, naturalmente ele tende a ser mais suave com as pessoas. Por que alguém oprime outras pessoas? Porque dá a sensação de poder. Por que alguém precisa dessa sensação de poder? Porque se sente frágil. Toda pessoa que emocionalmente se sente fraca, não vê a hora de achar uma falha para poder oprimir os outros. Por outro lado, uma pessoa que é forte dentro de si, madura, que é bem resolvida, quando vê uma falha, atua na falha. Vamos resolver, vamos ensinar, vamos capacitar. E se a pessoa realmente não tem a condição para exercer essa função, a gente troca, mas sem estresse, sem se exaltar, sem dar grito, sem dar showzinho, mimimi, dar birrinha. Isso não cabe no mundo da gestão. Um gestor preparado, um gestor maduro, é duro com os problemas, suave com as pessoas. Não significa passar a mão na cabeça da pessoa e achar que o problema está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você tem que ser implacável com o problema, criando um plano de ação robusto, para que ele nunca mais volte a acontecer. Isso é ser duro com ele. Mas com o ser humano, você educa, você ensina, você conscientiza. E se nada disso funcionar, você troca. Mas sem se estressar, sem desrespeitar, sem aumentar o tom de voz, sem dar birrinha. Porque isso demonstra o quê? Maturidade, preparo do gestor. Imagina o seguinte, você tem uma empresa, onde todas as vezes que acontece uma falha, é grito, é reunião, onde tem dedos apontados, ameaça. Como que o ambiente desse vai criar pessoas engajadas, motivadas, querendo fazer o seu melhor? Não vai. Vai criar pessoas com medo de errar. E com medo de errar, elas ficam tensas. E quando elas ficam tensas, mais elas erram. Quanto mais elas erram, mais pressão em cima delas. Então, no lugar de você ter uma cultura de engajamento e alta produtividade, você tem uma cultura das pessoas com muito medo e muito retrabalho. Se você quer construir na sua empresa essa cultura extraordinária de aprendizagem, de engajamento, de produtividade. É muito importante capacitar os gestores da sua organização, para que eles aprendam a ser duro com os problemas e suave com as pessoas. E é isso que nós fazemos na formação em gestão contemporânea. Nós temos nove módulos ajudando os gestores a fazerem exatamente isso. Por que nove módulos? Porque são nove meses o processo, porque não é da noite para o dia que você muda a mentalidade, a estrutura mental com que um gestor atua com a sua equipe. Você precisa ir dando ferramentas, ensinando ele a fazer, estimulando ele a aplicar, verificando se está dando resultado ou não, para construir a capacidade de uma nova forma de agir. Todas as quarta-feiras, um vídeo novo aqui no nosso canal. Se inscreva aí, se ainda não estiver inscrito, clica no sininho e você recebe o vídeo sempre em primeira mão, assim que a gente postar. Um grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau.